Tu tá tá, tu gutá, tu gutu Tá tá, tu gutá, tu Tá tá, tu gutá, tu gutu É pra te ver Esse é o DJ Chavu, que esvala nos carregatão Tá tá, tu gutá, tu gutá Tá tá, tu gutá, tu gutu Tá tá, tu gutá, tu gutá As menina quer treinada e faz bem diferente Joga pepeca pro lado, joga pepeca pra trás Pra frente, joga pepeca pro lado Joga pepeca pra trás, pra frente É o menor da PP que vai mandar diferente Joga pepeca pro lado, joga pepeca pra trás Pra frente, joga pepeca pro lado Joga pepeca pra trás, pra frente DJ Chavu é o rei, é o rei dessas meninas É o rei, é o rei, é o rei dessas meninas Uma mama, outra senta e a outra que tá por cima Uma mama, outra senta e a outra que tá por cima Uma mama, outra senta, e a outra que cai por cima Uma mama, outra senta, e a outra que cai por cima Esse é o DJ Chabu, escola, música As menina que é treinada e faz bem diferente DJ Chabu é o rei, é o rei dessas meninas É o rei, é o rei, é o rei dessas meninas Uma mama, outra senta, e a outra que cai por cima Uma mama, outra senta e a outra quica por cima Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado